Boa tarde Natal, boa tarde Rio Grande do Norte, estamos começando o Brasil. Gente, nesta segunda-feira, depois de uma semana de Páscoa, você participe deste programa, agora você tem todo o Rio Grande do Norte, vamos até Maceió, numa audiência espetacular, e você participa do nosso WhatsApp 991540405. Como foi toda a Semana Santa? Viajou? Ficou em casa? Ficou com a família? Foi para algum veraneio, alguma carro de praia? Conta para a gente aqui, você tem vezes até as 17 horas no Brasil, gente, tá bom? E você fala também das chuvas, como é que está na tua rua, na tua cidade, no teu bairro, porque foi muita chuva e a coisa está meia-feira, não é não? Eu volto com uma série de novidades para você, me dá só dois minutinhos aí e Luiz Almey volta. Não sai daí não. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E continuaremos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto